o pessoal do canal pito florence vai começar aqui pessoal da um início aqui a pesquisa aqui de preço aqui dos bacuri né dos porcos babate beleza espero que você goste se gostar deixe o joinha curte e compartilhe nossos vídeos e já estamos com o nosso amigo neinha dos bacuri a partir de 180 aí pessoal a curinha de origem primeiro a gente era 22 só tem 5 só tem 5 agora esse aqui também são teus nem foi vendido foi vendido né então tem que chegar cedo para comprar uma bacuriha aqui né nem é chegar cedo nós não chegar cedo agora nem chove para lá de uma serenada boa para lá graças a eles me deixou nem solidão a noite toda aí para uma hora graças a lhe eu não vi que eu vou e sem energia valeu ele aí um forte abraço vamos seguindo aqui pessoal passar aqui nos outros que seguiram para aquele tá bom mesmo olha o bacuriha aqui pessoal olha o bacuriha aí tá partir de quantos aqui ó tá com criação tá com criação só andando e aí tá bom mesmo tá com criação 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 maior 250 maior 250 esse menor menor não é 180 180 menor pessoal primeira de luxo valeu obrigado viu aqui eu vou e aqui eu vendi a 12 conto a 12 conto né se contou a 10 depois vai dar para subir dinheiro para 3 conto olha 12 reais pessoal e tem que subir mesmo porque não é feito também não cuidar de comer mais não ação tá cara né tatá eu trouxe 15 aqui já vendi graças a Deus e quanto tá 12 ainda viu pessoal e esse pequeno tá a partir de quanto aí tatá pequeno aí eu tô vendendo ali a 200 200 e ali a 250 pessoal é maior vai sair nossa amiga tá tá válido tá tá forte abraço ontem a primeira dos pobres tá tá pedindo quanto é velho mas daqui é o seguinte a gente tá negociando aqui na balança tá saindo na balança né mas sai a colmação mas na balança De nove na balança. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tá como aqui, Valter, na balança, Valter? Às 12h50. Hoje é, pra semana de maio. Pode aumentar, né? É, o menino também tava falando que é capaz de aumentar, porque a ração é muito cara, né? É, a ração é muito cara e o frete subiu. A ração é muito cara, o frete caro também. Tudo vai subir, né? Olha, fizeram as cobertinhas aqui agora, pra... Diminuir o suco. O dono dos porcos mesmo que faz, que a prefeitura não faz? É o dono mesmo que faz, né? É isso aí. Olha só, vai, tem que contar pra ali, ó. A bota desidando, mas eu não esqueci. Vamos seguindo aqui, pessoal. Olha, esse tá vazio o curral. O porco é capaz de subir, ó. Aqui tem um bocado aqui, mas não tem ninguém aqui, ó. Aqui tem um rapaz que falou que... O porco vai dar uma subida, né? Tá vazio também, não sei se é porque a turma já vendeu também, ou... Aqui só tem um só, né? Hoje a feira de porco tá devagar, viu? Hoje tem porro... Bem pouquinho mesmo. Pouco animal, viu? Enquanto isso aqui, até quando a gente tá aqui, pessoal, quero falar... Vou falar aqui da... ADF Traturas lá do Carnaíba, viu? Trabalho com terraplanagem, desmatamento e barragem. ADF Traturas, só entrar em contato aqui com o nosso amigo Alex Adriano pelo contato na sua tela. Vou falar também aqui, ó. A Tônica Autopeças, lá de Afogado da Engazeira. A Tônica Autopeças, você encontra aí peças nacionais importadas. Lataria, acessórios, faróis, lanternas e tudo mais. A Tônica fica localizada na Avenida Manoel Bobo, no número 261, no centro de Afogado da Engazeira. Tônica Autopeças. A gente também, pessoal, tá com o apoio aí da INA. Deixa eu ver se eu consigo aqui filmar. INA, Interpetência de Nutrição Animal. Na INA lá você encontra todo tipo de ração. Inclusive aí, pessoal, pro suíno, né? Essa aqui é a pesquisa de preço aqui do suíno aqui pra vocês. Você encontra aí a ração aí do seu suíno na INA, Interpetência de Nutrição Animal. E a INA também tá com a ração lá, pessoal, especial para boa em confinamento, viu? Que não precisa de volumoso. É só entrar em contato aí pra mais informação pelo contato que tá na sua tela. Falar com o nosso amigo Jail. E a gente, pessoal, já vai encerrar aqui mais um vídeo pra vocês, viu? Feito suíno aqui hoje. Tem bem pouquinho animal, viu? Bem pouco animal mesmo aqui, ó. Tá vendo? Mostrei pra vocês tudo vazio aqui. Aqui só tem dois. Três. Aqui tem três. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.